Minha sogra já vindo que eu vou trabalhar, falou o que, Adriana? Se ele vai trabalhar essa hora, o mãe meu disse que ele trabalha das duas às dez. Entrevista, minha sogra, trabalhar pra ganhar dinheiro, pra ganhar as contas. Eu tenho uma sogra cara também que sempre me pede joias. Não é ideia? É, o negócio dela é joia, né, Lucas? O cara não é que você preta, vai passar o dia todo dia sem você hoje, hein? Já tá ali desconsolado da vida. Já tá ali desconsolado, olha. Olha, meu Deus, é pãozinho, olha. Ele é a chicanazinha de café. Ele é o preto, vai passar o dia todo de longe de mim hoje. Eu sou meu filho, o bebê me chama. Amei, eu sou todo seu. Mas talvez a gente só tenha uma entrevista hoje lá. Hoje seriam duas, né, com dois casais. Aí se não, a de hoje vai ser pra segunda. Então na segunda eu tenho duas entrevistas, hoje teria uma. Aí eu volto mais cedo. Aí sim. Mas o bebê me chama, você tem que ir cedo. É não, velho? Tá certíssimo. Tesouro. Tesourinho, como você tá lindo. Não, tem que ser tudo de uma vez. É, tá acompanhando. Bora. Chamando-te pro Vidal. Olha. Fica com ciúme já, viu? Tesouro. Tesouro. Como pra você tá bonita. Vou dar o cheiro no meu tesouro. Pra ele ficar com ciúme. Acabei de chegar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O dia after, não. Ó. Amo o nosso local de trabalho. Muito lindo, né? Tá aqui. Olha o meu chuveiro de dinheiro. Ó. Em breve, Maceió, Belém de Pará. Tô chegando com o meu chuveiro de dinheiro, viu? Me aguardo. Vamos parar o Brasil. Fé em Deus. Aqui já tem. Aqui é o local onde eu faço as minhas fotos ontem. Inclusive, eu postei as minhas fotos aqui. Cadê? Aqui. Aquelas fotos que eu fiz pra vocês decidir do meu look. Foi aqui. Nosso estúdio. Aí vem aqui. Olá, meninos. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Firmes e fortes. Sempre. Já temos muitas entrevistas e especiais de namorados. Tô fechando com casa. Só casal de milhões, viu? É. Não é um, não são dois, não são três. Ó. Vários. Vários. Vamos pra cima. Até já, viu? Até já. Olha, nosso camarim. Isso aqui é a cadeirinha da Cami. A minha cadeirinha ali. Meu banheiro. Banheiro da Cami. Amei sua roupa. Amor? Amei sua roupa. Tá lindo. A gente aprende, né? A gente coloca em prática com esse style que é maravilhoso. Amor, amigo? Amei muito. Isso aqui é o camarim da Cami. E vou até... Eu vou até... Hoje eu vou entrar no camarim da Cami. Alça branca. Minhas cores prediletas. Branca e azul. Ó. Gostar do look. O meu aqui é o amarelo. Nossa, de novo aqui. Amigo. Muitas traduções de hoje. Você viu que eu coloquei a enquete dos looks ontem? Pra eles decidirem qual foi o que eles mais gostaram? Aquele último da entrevista com a Maíra Card causou também, né? O que você tá com a... A última de ontem. De ontem. É porque eu mal uso estampa, né? Exato. E quando eu uso estampa, eles falam muito. Mas a gente tem que mudar. Mas claro, né? Estampa, coisa básica. Esse é igual, tipo, eu tomo acromático agora. Esse é seu mesmo. É a cor que eu mais amo. Eu sou presoaria, que é o branco. Exato. E aqui é onde os nossos convidados ficam. Aí tomam água, tomam energética. Eu fico se preparando antes pra entrarem no pod. Agora eu vou provar aqui os meus looks. Que vamos usar hoje. Não é isso, meu melhor? Bora provar. Pra cima. Ó, sempre, né? Deixa eu só passar o roteiro aqui rapidinho dos nossos parceiros. Que a gente tem que fazer um negócio bem... Pode dar o quê? Eu gosto de dar bem, bem melhor. Isso. Um, dois, três. E o recadinho de hoje é de uma empresa que tem tudo que você possa imaginar quando se trata de soluções financeiras. Aí vem a parte da Camila, né? Ok. Tô ensaindo aqui já o roteiro. Eu sou ligado. Cadê? Falta o roteiro. Sempre dá o roteiro também das perguntas do Caio. Ó, quem faz. E olha só. A conta digital é sem taxas e o cartão de crédito sem anuidade. Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o melhor. Você não vai quebrar a cabeça com burocracia. É tudo muito simples. Aí entra a camis, né? Será? Aí vem a minha parte. Saindo aqui pra fazer bonito. E no site aquibink.com.br É... Pera aí. E no site aquibink.com.br Obrigada. É uma empresa digital. Se for ter duas gravações, aí vai ter outro roteiro, tá? Fechou. Essa é só pra essa gravação de agora. De agora. Depois na outra tem um próximo patrocinador. Então já foi minha vida. Vou só passar mais uma vez. E já era. E o recadinho de hoje é uma empresa que tem tudo que você possa imaginar quando se trata de soluções financeiras. Aqui na AkiBink tem tudo. Conta digital, transferência, gerador de boletes e muito mais. Obrigado, meu gato. E olha só. A conta digital é sem taxas e o cartão de crédito sem anuidade. Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o melhor é que você não vai quebrar a cabeça com burocracia. É tudo muito simples. Conheça aqui AkiBink no Instagram e também arroba AkiBinkDigital que é no Instagram e no site AkiBink.com.br e aquilo que a recorde está na tela. Aproveita. Oi! A gente pediu para fazer fichinhas assim que ficam muito mais profissionais na hora da gente entrevistar os nossos convidados. E aqui já está o roteiro. Eu sempre passo o roteiro assim, mas eu não gosto de ler a pergunta, sabe? Na hora e muitas perguntas acabam surgindo na hora, sabe? Então eu gosto mais de deixar o assunto fluir. O podcast é um bate-papo, não é uma entrevista muito formal. Senão fica sem graça. Tem algumas brincadeiras aqui que eu acabei colocando para fazer com o Caio e com o Luan. Bem de casal assim que eu sei que vocês vão amar e vai viralizar. É uma coisa bem engraçada. Então vai ser incrível hoje. Estou só esperando eles e a camisa ainda que não chegou. Agora eu vou trocar de roupa. E já já eu volto. Fazendo as coisas que eu mais amo nessa vida. Apresentar. Quer dizer, a que eu mais amo fazer na vida, né? Oh, oh, oi! Beijo, amo vocês. O cara de sono ainda vou dar um up aqui nesse gato. Espera aí. Ei, eu estou vendo você aí que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo. Pode seguir. Pode seguir. Deixe de besteira. Se você não gostar, depois você deixa de seguir. Segue. Dá moral. Sabe que a gente divulga tantos artistas legais. A gente faz tantas coisas incríveis aqui. Não custa nada você seguir. Já não está nos assistindo? Não se importa com o que o povo diz. Pode seguir. Entendeu? Você vai ser muito feliz aqui com a gente. Vai fazer parte. Dizem que a gente é especial quando a gente faz parte de algo especial. E aqui é muito especial. E você é uma pessoa especial. Então, se você não está assistindo aí, segue. Dá moral aqui a todos nós que está criando tantas coisas só para destreir a sua cabecinha. Tá? Bem-vindo. De todo o coração. Mude a sua concepção sobre a gente seguindo você mesmo. Não pelo que os outros dizem.